Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje estarei falando quais são as 12 melhores frases de economistas em minha opinião. As frases não estão em ordem, significa que eu considero as 12 frases igualmente importantes. Caso você tenha alguma sugestão de frase que não foi citada nesse vídeo, deixe nos comentários e também faça sua lista com as 12 melhores frases de economistas em sua opinião. Caso apareça uma boa quantidade de boas frases de economistas, irei fazer uma parte 2. Primeira frase, o mais valioso dos capitais é aquele investido em seres humanos. Alfred Marshall. Segunda frase, a primeira lição da economia é a escassez. Nunca há o suficiente de coisa nenhuma para satisfazer a todos que desejam possuí-la. A primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia. Thomas Sowell. A arte da economia está em considerar não só os efeitos imediatos de qualquer ato ou política, mas também os mais remotos. Está em descobrir as consequências dessa política, não somente para um único grupo, mas para todos eles. Henry Hedlitt. Não é pelo dinheiro em si que os homens o desejam. É pelo que podem comprar com ele. Adam Smith. A economia não trata de coisas ou objetos materiais tangíveis. Trata de homens, de suas apreciações e das ações que daí derivam. Ludwig von Mises. A maioria das falácias econômicas nasce da tendência de assumir que a riqueza é como um bolo de tamanho fixo. Ou seja, de que um lado ganha apenas às custas do outro. Milton Friedman. A tarefa mais curiosa da economia é demonstrar aos homens quão pouco eles sabem sobre aquilo que imaginam poder planejar. F. A. Hayek. É difícil imaginar uma maneira mais perigosa de tomar decisões do que deixá-las nas mãos de pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. Toma soga. Para qualquer um, seja conservador ou radical, defensor do livre comércio ou da proteção dos mercados, cosmopolita ou nacionalista, religioso ou pagão, é útil saber as causas e consequências dos fenômenos econômicos. George Stigler. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo, e não pela riqueza dos príncipes. Adam Smith. Irresponsabilidade fiscal raramente oferece uma saída para a pobreza, seja para indivíduos, seja para nações. Toma soga. Última frase. Em economia política, sabedoria tem dúvidas. A ignorância, certezas. Bom padre. Se você gostou dessas frases, não esqueça de compartilhar com os amigos para me ajudar. Se você quiser contribuir com o canal de alguma forma, considere fazer uma doação no Pix que está na descrição, para me ajudar a ter mais tempo de fazer vídeos como esse. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.